Bom dia, pessoal! Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 25 de novembro, agora na Espanha, 11 horas e 53 minutos, no Brasil, 7h53 da manhã, depois daquela vitória acachapante do Brasil contra a Sérvia. Vamos de BTC, eu estou no gráfico mensal. Eu estou começando pelo gráfico mensal porque a BTC está desenhando um martelinho aqui no mensal. Bom, muitos analistas estão reportando esse aspecto específico do gráfico mensal, que é o RSI estocástico. Vocês vejam que a última vez que a BTC deitou aqui no RSI, quase foi para o lado negativo aqui, não tem como cair mais, está literalmente no zero. A última vez que ela deitou no mensal, ela simplesmente catapultou, a última vez que ela deitou, como está deitando agora, ela catapultou de 38 em direção a 69 mil dólares, que foi o all-time high da BTC. E é isso que a gente tem que ficar de olho. Muita gente, muitos seguidores meus aqui são meio que caçadores de fundos. Gente, não importa se o fundo foi 15, a mínima que a gente fez nesse candle mensal foi 15,479. Não importa se o fundo é 15,400, 16,400 como está agora, ou 17,400. Isso aqui vai explodir numa pernada espasmódica que vai ficar muito caçador de fundo com a calça na mão. Então, voltando aqui no nosso gráfico diário, vocês vejam que a gente está promovendo uma movimentação muito interessante. Incursionamos de volta para dentro do canal de Keltner, agora a nossa resistência mais imediata passa a ser a mediana, ali na altura de 17,300, 17,400, que se confunde aqui com a base da nuvem na projeção. O Squeeze está advogando a mesma tese, já já isso aqui vai abrir uma bela amplitude ondulacional compradora. O McD já fez cruzar de baixo para cima a exponencial curta contra a lenta, ou seja, isso aqui está parecendo aquele silêncio que precede o esporro. E no gráfico mensal, voltando para o gráfico mensal, isso aqui está com cara de martelinho. De repente, a gente vai fazer um repeteco desse martelo que acabou levando a BTC para o Altair Mihai. Isso aqui está virando um belo martelinho ligado ao RSI Estocástico, que agora já tem muito analista dando conta de que isso aqui é insustentável. A última vez que a BTC fez isso, ela literalmente multiplicou por 3. No intraday, a BTC está um relógio suíço. Basicamente, a gente lambe a lower, volta para ver o app. Ontem, todos os sinais fecharam rapidamente. A gente ofertou os sinais aqui. Levamos um sustinho, mas rapidamente bateu na lower de novo e voltou para ver o app. Lucro no bolso dos assinantes. Hoje vai ser a mesma coisa. Já já eu vou achar um ponto seguro aqui para ofertar os sinais. Na Seara Fática, o MetaMask, que está sendo alvo de críticas por coletar dados dos usuários, afirma que nada mudou. A coleta de dados é absolutamente opcional. Ou seja, não há nenhuma vinculação à realização das transações com a coleta de dados. É simplesmente opcional. Fundamentalmente, absolutamente nada mudou no MetaMask. Tem muita gente reportando que para fazer operações agora no MetaMask tem que colocar dados pessoais. Isso não é verdade. Fundamentalmente, nada mudou. Ou quem não gostou das atualizações, é só não atualizar o MetaMask. Mas quem está baixando agora o MetaMask novo, pode ou não colocar os dados no MetaMask. E da última vez que a BTC fez isso, ela escapuliu e explodiu 300%. Na verdade, essa reportagem está dando conta do RSI estocástico no mensal. Aquele gráfico que eu estava reportando para vocês, que além de estar desenhando um martelinho aqui no Rai Kinest, o RSI estocástico está deitado literalmente no chão. E agora uma reportagem no Bancrypto dando conta de que a SEC e o sistema bancário norte-americano, eles querem controlar a BTC. Essa reportagem meio que antecipa aquela movimentação que eu reportei para vocês das camadas de ataque vezes 10. Vai chegar um momento que BTC vai ser divisa só de instituições financeiras e bancos centrais. E agora essa reportagem está dando conta de que os bancos norte-americanos e a própria SEC estão tentando assumir o controle da BTC. É um sinal de que eles efetivamente entendem que a BTC vai ser sim uma reserva alternativa ao ouro. Essa movimentação está... Eu reporto aqui para vocês no canal que o crash da FTX adiantou toda a expansão do mundo cripto em no mínimo 3 ou 4 anos. O Gavin Wood acabou de tuitar agora dizendo que está farto de ouvir que a criptografia pode ser confundida com uma exchange centralizada. Obviamente ele está se reportando a FTX e mal administrada e fortemente centralizada. A falha da FTX está longe de ser um prenúncio do que é a criptografia. Muito pelo contrário. A quebra da FTX é uma demonstração concreta de que nós necessitamos da descentralização. Por isso eu reporto e repiso aqui para vocês. Façam o dever de casa em termos de autocustódia. Not your keys, not your coins, se as chaves privadas não são suas, os criptoativos não são seus. A gente precisa fazer o dever de casa em termos de autocustódia. Deixar o ativo cripto no stake bloqueado da Binance e achar que aquilo ali vai viver para sempre. Não confiem os seus ativos criptos em wallets onde as chaves privadas são administradas por terceiros. O CZ pode morrer, como aconteceu com a Quadriga CX, em que o fundador levou o NanoLedger para a Índia. Morreu na Índia. Ninguém sabe onde foi parar o NanoLedger. A esposa do sujeito falou que nunca teve acesso às private keys. Ou seja, 250 milhões de dólares em ativos cripto ficaram perdidos, que continuam valorizando. Hoje já vale mais de um bi, já que a Quadriga CX quebrou em 2018, 2019. Enfim, o lugar de ativo cripto é em wallets autocustodiados. E na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, a guerra russo-ucraniana avança para o nono mês, com os russos agora bombardeando a infraestrutura da Ucrânia. O inverno vai chegando rigoroso, já caiu neve nessa temporada em Kiev e a infraestrutura da Ucrânia segue sendo bombardeada. É um drama humanitário que a Europa está vivendo agora no final de 2022. E toda a farsa filantrópica do Sam Bankman-Fried virou pó, foi para o espaço. Promessas quebradas, o bilionário prometeu doar bilhões de dólares para uma série de entidades, mas tudo isso com o dinheiro dos usuários. O rápido colapso do seu império, o império relâmpago, acabou com todas as promessas de empreendimentos filantrópicos de Sam Bankman-Fried. Uma verdadeira piada. Gente, voltando ao gráfico mensal, não se esqueçam desse detalhe aqui do RSI Estocástico. A última vez que a BTC fez isso, ela catapultou de 28 mil, na verdade, em direção a 69 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADAXRP, Shiba Inu e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.